Rapaziada, vamos fazer uma trollagem rapidinho aqui, ó, tô com essa carteira, vem aqui, ó. Olha só, o homem atrapalhou, homem! eu vou fazer uma trollagem rapidinho aqui ó tô com essa carteira aqui ó eu vou fazer como eu vou andar na rua e vou deixar a carteira cair vamos ver quem é honesto de me devolver essa carteira não tem nada mas vamos ver se a pessoa vai me devolver ao ver ela caindo da minha mão porque eu vou fingir que eu vou colocar no bolso ela vai cair no chão vou deixar a câmera aqui gravando pra vocês observar e ver o que vai acontecer ao corpo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.